Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, tudo bem com vocês? Olha que lindo que nós vamos pintar hoje, vamos finalizar a pintura desse risco e hoje nós vamos pintar um himbisco vermelho. Vou ensinar também como eu fiz esse chãozinho, ou uma mesa que seja, e aqui também o fundo. Esse risco está disponível no meu Telegram e no meu Instagram. Vamos começar fazendo o fundo, esse fundo eu usei o azul hortense da Trucola, ele é um pouquinho mais escuro do que o da Acrilex. Aqui eu coloquei uma fita, olha a minha tinta, a minha tinta ela não está dura, se a sua tinta estiver dura, é bom diluir um pouquinho. E se a tinta estiver muito dura, fica ruim pra gente espalhar também, pra ela entrar na fibra do tecido. Aqui na fita, tem que tomar cuidado pra não borrar. Então, a gente vem da fita pra dentro do tecido, daqui pra cá. E agora, pode esfumar. Ó, aqui o tecido já tá com a barra. Às vezes a gente pinta antes e depois vai costurar, aí acaba aparecendo a linha aqui por cima da pintura. Aí é bom, quando isso acontecer, é bom voltar com a tinta do fundo e colorir também a linha, pra não ficar visível aquela costura aqui em cima da pintura. Pra fazer uma cobertura bem feita, a gente tem que usar bastante tinta. Esfuma bem, pra ficar bem uniforme, não ficar manchado. Olha, já fiz aqui, deixei essa parte aqui, ó. Aqui a gente pode pôr a régua, se a gente quiser que fique uma divisão bem certinha, bem retinha. Põe a régua, vem de pouco a pouco com a tinta. Não pode pôr muita tinta, porque acaba borrando. Mas dá pra pôr também uma fita aqui pra dividir. Mas caso não tiver a fita, a gente pode usar uma régua mesmo. Aí aqui, ó. Depois a gente vem embaixo também e vem arrumando. E aqui pertinho, como já pintei, e aí pra não borrar, a gente vem com o pincel menorzinho e vai fazendo aqui essa parte. Preenchendo aqui o fundo mais pertinho. Com o pincel menorzinho, fica bem mais fácil. Mas se caso passar por cima, é só voltar e retocar o bule com a cor que a gente usou pra pintar ele. Tchau. 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 Ó, aqui, ó, passou um pouquinho do azul por cima. Depois, eu volto com o rosa bebê e tampo aqui. Pra fazer essa parte aqui, nós vamos usar a cor mostarda, jatobá e verde musgo claro. Aí, nós vamos começar com verde musgo claro e mostarda primeiro. Ó, agora eu venho e coloco aqui a régua nessa parte de cima. E isso é se quiser deixar mais definido, se não, não precisa. E aqui, ó, eu vou colocar a mostarda. Ó, venho também com verde musgo claro, vou misturando os dois. Vai ficar mais manchadinho, ó. Uma hora eu pego o verde musgo claro, depois eu pego mostarda. Ó, aqui eu posso vir, ó, com o pincel menorzinho e terminar de preencher. Aqui mais perto eu estou usando mostarda pra ficar mais escuro, mais perto do bule e do hibisco. Vou voltar com o pincel mais grande. Ó, então eu vou colocando uma cor, depois eu vou colocando a outra. Não tem, assim, um tanto exato de cada cor. Se a gente colocar mais mostarda, vai ficar mais escuro. Se colocar mais verde musgo, vai ficar mais clarinho. Verde musgo claro vai deixar um pouco mais clarinho. Conforme eu vou chegando aqui na beiradinha, ó, eu vou usar mais o verde musgo claro, pra ele ficar mais fraquinho. E conforme eu venho saindo, ó, eu vou deixando mais suave a minha mão. Não vou apertar tanto o pincel e também não vou pôr mais tinta, pra que acabe bem suave. Olha, e aí, assim, ó, vai ficando bem suave aqui no finalzinho. Então, eu vou usar mais o verde musgo claro aqui no finalzinho aqui, ó. Terminei de preencher o fundo, vamos usar o jatobá. Pega um pouquinho do jatobá, aí a gente vem em alguns lugares com essa cor, e vai fazendo algumas manchinhas, ó. Aqui perto do hibisco também. Ó, não é muito, só algumas manchas, em algum lugar a gente pode deixar um pouco mais escuro, ó, em alguns lugares. Olha, fica bem legal. Vamos fazer uma sombra aqui do bule. Vamos usar o cinza lunar. Um pincel menorzinho. E vamos fazer uma sombra aqui. Pode ser também o cinza, se não tiver o cinza lunar. Ó, até aqui em cima. Aqui eu acabei passando em cima do bule, mas depois eu volto e arrumo. Ó, venho aqui na alça também. Se você passar e achar que ficou muito forte, é só voltar com a cor aqui do fundo e deixar mais suave essa sombra. Ó, aqui também é um hibisco que a gente ainda vai pintar, mas a gente pode fazer também essa sombra. Vamos pintar o hibisco. Vamos pintar o hibisco. E vamos usar também o rosa ou pink, pode ser o rosa chá também, se não tiver o pink. E vamos usar amarelo camário e o branco pra fazer alguns detalhes. Vamos começar usando o vinho. Com a cor vinho, eu começo fazendo aqui, ó, uns risquinhos. Pode ser uns risquinhos maiores, outros menores, não precisa ser todos do mesmo tamanho. Seguindo também, ó, aqui o movimento da pétala do hibisco. Ó, aqui pertinho do pistilo, ó, a gente aproveita pra deixar um pouquinho mais escuro pertinho do pistilo. Depois de fazer essa marcação, a gente vem com o púrpura. Posso passar por cima, ó, vai ficar um pouquinho mais fraco, mas não vai apagar todos aqueles risquinhos que eu coloquei. Fica só um pouquinho mais fraco. Depois a gente volta e reforça. Ó, vermelho tomate. Aqui na parte que tá mais por trás, eu ponho vermelho tomate e vou misturando com o púrpura. Venho agora com o vermelho vivo. Vermelho vivo, eu vou passar aqui só nas bordinhas, assim, mais pertinho da bordinha da pétala. Ó, venho com o púrpura. Agora, essa daqui tá por cima, então, eu vou colocar o púrpura mais aqui no meio. Agora, o vermelho tomate. Ó, eu vou colocando o tomate, o vermelho tomate aqui. Agora, eu venho, ó, e preencho com o vermelho vivo. Vou preencher toda essa parte que eu deixei sem preencher, eu vou colocar só o vermelho vivo. Então, eu vou colocar o púrpura mais aqui no meio, eu vou colocar o púrpura mais aqui no meio. Volto com um pouquinho do púrpura aqui no meio. Olha, essa daqui tá por baixo, então, eu vou colocar o púrpura aqui. Vem com o vermelho tomate. Ó, vou misturando com o púrpura. E agora, vermelho vivo. Ó, eu vou trazer o vermelho vivo até aqui embaixo. Essa parte que está por cima, então, vai ficar mais clarinho. Ó, essa aqui também tá por baixo. Venho com o púrpura. E agora, o vermelho tomate. E agora, o vermelho tomate. Vermelho vivo. Vermelho vivo. Essa daqui, ó, que está por baixo do pistilo, nós vamos colocar o púrpura. Aqui também, colocar o púrpura, porque aqui está por baixo. E vou trazer o púrpura até aqui, ó. Vou vir agora com o vermelho tomate. Ó, vou misturando aqui com o púrpura. Vem com o vermelho vivo aqui na pontinha da pétala. Ó, vou trazer o púrpura, o púrpura não, o vermelho vivo até mais aqui embaixo. Na verdade, essa aqui tá por baixo. Deixa eu colocar ela por baixo. Acabei confundindo. Essa aqui tá por baixo e essa tá por cima. Então, é só vir com a cor mais escura. Colocar aqui. Ó, e venho com a mais clarinha aqui. Ó, as vezes o púrpura, ele fica, é, depois que seca, ele dá uma desbotadinha mesmo. Ó, conforme ele vai secando, ele vai ficando mais clarinho. Vou pegar um pincel menor. Vamos usar aqui, ó, vermelho vivo. Vou preencher, ó, até aqui assim com vermelho vivo. Vem aqui agora com o pincel. Ó, e vou misturar aqui com o vermelho. Vou pegar um pouquinho do púrpura e deixar mais escurinho aqui em volta. Venho com um pouquinho do vinho. Ó, e com o vinho a gente vai fazendo uma sombra aqui. Volto também, ó, com o vinho e vou reforçando aqueles risquinhos que a gente tinha feito no começo. Vou definir melhor esses risquinhos. Dá pra fazer também com o pincel fininho. Com o pincel fininho dá um pouquinho mais de trabalho, mas também fica bem bonito. Olha, então, vai fazendo aqui esses risquinhos. E vamos fazer alguns detalhes, ó, aqui nas pétalas. Ó, essa aqui está por cima, eu coloco um pouco também do pincel. Ó, e aí eu venho fazendo conforme o movimento da pétala. Ó, e aí eu venho fazendo com o pincel. Ó, e aí eu venho fazendo com o pincel. Ó, então, a gente vai fazendo em alguns lugares nas pétalas, não precisa ser muito. E essa aqui, ó, e aí eu venho fazendo com o pincel fininho. E essa que está por cima, a gente faz nessa parte que tá por cima. Depois que secar, vai sumir um pouquinho, então, é necessário a gente voltar e reforçar aqui com o pincel. Vamos pegar um pouquinho do púrpura, um pouquinho do púrpura, um pouquinho do vinho. E aqui assim, ó, deixar um pouco mais escuro essas partes aqui onde que tá a sombra. E aí eu venho fazendo com o púrpura, um pouquinho do púrpura, um pouquinho do púrpura. Ó, vamos vim agora com o pincel. Puxar aqui e um pincel mais fino e puxar aqui o pistilo. Geralmente, é cinco o pistilo, né? E esse do meio aqui é maior. Aí a gente vem com o amarelo canário. Pode ser também o amarelo ouro ou o amarelo bebê. E essa aqui fica um pouquinho maior. As daqui vai ficar menorzinha. Ó, e aqui, ó, a gente faz como se fosse um círculo, ó. Faz umas bolinhas. Aí a gente vem agora com o branco. E faz algumas batidinhas aqui por cima do amarelo. Ó, vamos vim com um pouquinho do branco e deixar aqui o pistilo mais clarinho. Um pouquinho do branco, um pouquinho do rosa pink. Vamos vim com o branco aqui. E aí, ó. E aí, ó. Ó, coloco um pouquinho do branco e misturo com o pink. Aqui, ó, eu venho com um pouquinho do vermelho vivo, deixo um pouquinho mais escuro. Aí a gente pode vir com o branco ou o rosa bebê, eu vou usar o rosa bebê. E deixo aqui essas partezinhas aqui por cima um pouquinho mais clarinho. Ó, aqui ainda tá um pouquinho hundo, então o branco vai misturar com o pink. Aí ele não vai ficar tão forte. Ó, e posso vir com esse rosa bebê em alguns lugares, ó, onde eu coloquei o rosa pink, o pink e deixar mais clarinho. Ó, agora a gente espera essa secar e aí depois a gente pode vir e fazer uma sombra mais escura, da mais profundidade. Aqui eu misturei o verde muslo com o preto, mas pode ser o sépia ou o pântano. E fazer um pouco mais de sombra aqui. Ó, mais aqui nessas partezinhas aqui, ó. Pra não ficar muito forte, a gente pode vir e colocar um pouquinho de diluente na tinta e vai colocando, que ela vai ficando mais fácil pra esfumar. Com o pincel menorzinho. Com o pincel menorzinho. Mas é bom esperar secar. Essa daqui ainda não tá seco, senão pode ser que a gente acabe borrando. Ó, vai colocando e esfuma. Mas não traz muito pra fora essa cor mais escura. E aí, vai colocando o diluente ou clareador que vai deixando essa cor mais fraquinha. Ó, aqui a gente vem com a misturinha do púrpura com o vinho e põe aqui nessa pétala que está por baixo pra fazer uma sombra. E aí, a gente volta com o vermelho. Ó, certo? Ó, certo? Ó. Ó. Ó, aqui também, ó, a gente vem, reforça um pouquinho mais, sempre bom depois que secar, voltar, observar a pintura, ver onde precisa retocar, colocar um pouquinho mais de luz. Aqui, depois, ó, que seca, a gente volta, e aqui nas partes mais claras, onde colocou o pink, volta e coloca de novo, aí ele vai ficar mais clarinho. Aqui, um pouquinho do branco, por cima do pink, ou rosa bebê, em algumas partes, ó, aí ele vai ficar mais clarinho. Então, sempre é necessário a gente voltar, observar a pintura e retocar. Ó, aqui, ó, tá mais seco, então, a gente pode voltar com o amarelo, vai ficar uma cor mais bonita, mais visível, porque o tecido vai secando e vai absorvendo. Volta com o branco também. Olha, aí fica bem mais bonita a pintura, quando a gente volta e observa onde tá faltando fazer os retocos. E aqui, ó, depois que secar, eu vou fazer a sombra, igual eu fiz aqui, e aqui no bolo. Eu já tirei a fita, ó, fica bem legal quando a gente coloca a fita, fica bem certinho, ó, só tomar cuidado na hora de pintar pra não borrar. E aqui, depois, eu vou finalizar e deixo a foto pra vocês verem como ficou. Então, é só vir aqui na aba Comunidade que vai tá a foto lá pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, se você não é inscrito. Se você gostou, deixe um like, pode deixar um comentário também. O risco tá disponível no meu Telegram e no meu Instagram. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.